Gente bonita aí, hein? Tem coisa linda, hein? A Lua Comunidade! Canta forte, Cidade do Amor! Diretamente de Liga Corroso! É o sol que é desde a Lamaçada! É a Lua Inmita Barqueria! Canta forte, Cidade do Amor! Canta forte, Cidade do Amor! Canta forte, Cidade do Amor! O grande dia, É de verdade um sonho especial! O bom sombra está vendida! Coreia do Sul, Se faz carnaval! E as sete concluências vão fluir! Eu sou a voz tranquila, só seguir! Para Deus, a comenta, a profissão! Nossa, de Charmão! Reconheço o livro de formação! Com respeito aos seus ancestrais! Repete nos sentidos de coragem! O bom rio de amor! Liberta! O destino sofrou! Canta forte, O corpo seguro, O corpo revela! O bom retiro, O esperança e a liberdade! O bom rio de amor! Direta! O beijo sofrou! Direta! O beijo sofrou! O fulgão do amor! O fulgão do amor! O navegar, Para mudar a direção! Sem cuidar do amor que essa parte é a mais gentil Coréia do sul, com as águas que sabe dar conselho A tarde na rede é da baixada, fechar a água com o meu filho que já tem Meu oriente é você, vim te mostrar o meu amor Se vocês passam o meu viver, amando cidade no amor Meu oriente é você, vim te mostrar o meu amor Se vocês passam o meu viver, amando cidade no amor O grande dia, vim te mostrar o meu amor O novo chão da avenida, moleque do sul, com as carnaval Me, mas eu, vim te mostrar o meu amor O novo chão da avenida, moleque do sul, com as carnaval Me, mas eu, vim te mostrar o meu amor O novo chão da avenida, moleque do sul, com as carnaval O novo chão da avenida, moleque do sul, com as carnaval O novo chão da avenida, moleque do sul, com as carnaval Sinto a emoção Brinca a discussão Pra cultura voltar Pra pegar Pra levar No golpe de comunicar É É Refletida na paz de um lugar É isso mesmo É pra seguir Um caminho de luz A trilhar que vai morrer Olhando os troncos Desenvolvendo a união Pra assuntamento da inigração Desenvolvendo a nossa pátria Hoje em dia Olhando o sul O estado de estalidade Eu sei o que eu A cabeça da bachada Fechada como eu Veja dentro O Oriente é vocês Me mostraram Que eu amo Se vocês Fazendo o meu viver Amante, cidade, amor Meu Oriente é vocês E mostrar o meu amor E vocês Fazendo o meu viver Amante, cidade, amor Amante, cidade, amor Muito bom Muito bom